A Ampro, associação de marketing promocional, completa 30 anos de atuação no mercado e realiza sua tradicional premiação, o Ampro Globes Awards, que consagra as melhores campanhas e ideias de live marketing. O evento também foi palco de painéis que discutiram sobre transformação digital, novas perspectivas para profissionais de comunicação e sobre criadores e influenciadores. 30 anos de uma entidade que representa um setor, que é um dos principais setores econômicos e ao mesmo tempo foi o primeiro a parar na pandemia e um dos últimos a voltar. Eu estou muito feliz de representar uma entidade que hoje agrega mais de 200 empresas espalhadas por todo o Brasil e que elas mostraram numa única palavra que é muito importante para a gente, que é a reinvenção, é a persistência. Então a gente percebe claramente o lançamento de novos serviços, de novos produtos, novas formas de negociar, novas formas de fazer ações, de criar projetos. Muitas vezes no coletivo, mudando o escopo da estrutura. Então está muito bacana. Eu vejo criatividade e inovação e eu vejo para um futuro que a gente consiga trazer mais empresas, mais pessoas e que a Ampro consiga efetivamente conversar sobre assuntos que até então eles são importantes, fundamentais e que a gente precisa de gente. A gente precisa aumentar o coro, como regulamentação, advoca-se, educação. É muito importante a gente espalhar a palavra do live marketing para que a gente traga novos entrantes e que a gente deixe cada vez mais o nosso mercado criativo, pujante e muito inovador. O prêmio possui 17 categorias, além do Grand Prix de Criatividade, Grand Prix ESG, que teve a finalidade de reconhecer campanhas com impacto social e a agência do ano. Pela segunda vez consecutiva, houve recorde de inscrições de cases, que nesta 23ª edição do prêmio foi de 467. 93 cases foram premiados e levaram os cobiçados troféus para casa, eleitos por um júri com grandes profissionais do mercado. Nós temos esse ano 17 categorias recortadas em 4 verticais. Tivemos vários dados interessantes, desde a quantidade de agências associadas e não associadas, agências que não são do nosso meio, mas que emprestaram a sua marca para nos abrilhantar, a brilhantar essa premiação com cases de live marketing ou brand experience. Temos muitas surpresas de reconhecimentos regionais, o que me deixa bastante orgulhosa, porque é a credibilidade e a confiança dessas agências colocando, então, as suas campanhas aqui. O case Um Lugar ao Sol de Dove, assinado pela agência Soco, conquistou o Grand Prix de Criatividade. Na categoria estreante da premiação, o Grand Prix ESG, a campanha Cartão Orgulho do Banco do Brasil, a agência Terroir, leva o troféu para casa. A DM9 foi eleita agência do ano do Ampro Globes Awards. Tradicionalmente, o Ampro Globes Awards, ele tem o Grand Prix de Criatividade, que é a soma dos cases reconhecidos em ouro. E esse ano, pela primeira vez, a gente teve o Grand Prix ESG. O que a gente percebeu nos dois casos? A gente identificou muita criatividade, o corpo de jurados e também os presidentes de júri, e não foi fácil, para vocês terem uma ideia, os dois presidentes de júri não puderam participar da escolha do Grand Prix de Criatividade, porque tinha um envolvimento, as campanhas dos seus objetivos grupos tinham envolvimento. Então, a gente abriu uma discussão para mais de 60 jurados e a gente percebeu muito forte que o olhar, ele estava 100% pautado em, além da criatividade, numa boa qualidade de execução, mas, essencialmente, qual é o impacto que as duas campanhas promoveram para a sociedade. E isso nos dá muito orgulho, porque são cases dignos, absolutamente dignos, de passarem por qualquer premiação internacional. Estou muito feliz com as marcas que estão aqui, das agências, dos anunciantes, os projetos, os resultados, como comentei, com impacto, com causa social, e não só para promocionar a marca ou o produto. Estou muito feliz e quero agradecer novamente às 46 agências que nos confiaram aqui nessa 23ª edição. Legenda Adriana Zanotto